Calma meu coração, para que veja a cruz e vai de novo em volta por aí E chuga com seu amor, enquanto eu apoio Nada é um forró gostoso, vai! A dor não tem mais desforço, mas não tem o véu Procura um outro alguém pra te levar do céu Você ficou com seus caminhos, eu fiquei chorando aqui Com sua vida de aventura, você vai, vai pra cima daí Boa, beijador, vai dar seu cabelo, eu não vou te divertir Vai! Vai da minha vida, o seu outro amor, você me merece Boa, beijador, você não vai mais chutar, não vai não Vai sentir o amor, o seu outro amor, você me merece Boa, beijador, vai dar seu cabelo, eu não vou te divertir Sai da minha vida, o seu outro amor, você me merece Boa, beijador, você não vai mais chutar, não vai não Boa, beijador, você não vai mais chutar, não vai não Beijador, beijador, eu não vou te divertir Não, não vai, não vai mais chutar, não vai não Se ai, o meu outro amor, você me merece Boa, beijador, balla, você me merece Tchau, gente.